Longe da terra distante, longe do seu Portugal Vai lembrando o imigrante, a sua terra natal E a sua grande ansiedade É triste viver assim, mas quando vem a saudade Chora saudade sem fim Longe dos céus, vai vivendo a recordar Tem fé em Deus, que um dia há de voltar Lá no seu querer, um só desejo afinar Poder morrer em Portugal Longe dos céus, vai vivendo a recordar Tem fé em Deus, que um dia há de voltar Lá no seu querer, um só desejo afinar Pude morrer em Portugal Ó João, tu gostas de sordadalho? Gosto, gosto É fácil fazer, dá pouco trabalho É água a ferver É água a ferver